Ah, adulto Ney, que arrebentou aí no último jogo do Brasil, apesar de ter sido muito criticado na outra rodada. Ainda bem, a gente foi depois de quarta, né? Pois é, mas é impressionante, né, como as pessoas amam odiar o Ney. É verdade. E eu amo o Ney. Eu gosto muito do Ney também. Eu sofro lá em casa também. É? Como eu sofro. Mas você gosta ou porque você não gosta? Não, meu marido só fala em Neymar. Ah, é? Teve um dia que eu falei, vai dormir com o Neymar. Não aguentava mais. Eu tirei a televisão do quarto. Adulto Ney é o último dos ídolos brasileiros do futebol. Vamos ver aí o que você traz aí do adulto Ney. Então, o criticado. Eu já fiz uma leitura desse rapaz, acho que há uns seis anos atrás. Ele sempre vai ser criticado por todo mundo o tempo inteiro. Por quê? Ele traz uma estrela de um sucesso muito grande na vida. Está no DNA dele, independente de onde ele veio. Ele traz isso dentro dele, onde incomoda. Então, essa trilha, esse caminho espiritual que ele carrega, ele atrai o sucesso. Ele atrai o dinamismo da vida. Mas, automaticamente, na entrada do sucesso, sempre vai ter ali a inveja, a crítica e a perseguição. Há seis anos atrás, traz a crítica, traz a turbulência, traz uma crise espiritual muito grande, pela qual ele entrou mesmo. Estava nessa negatividade toda. O que é mais importante, o ano passado, que foi o ano de maio do ano passado, e nisso vai até os seus 86 anos, ele começa o que agora? A se destacar melhor. Então, todo esse destaque que ele teve durante toda a vida dele, desde o sofrimento da infância, a forma que viveu, a forma que foi criado, tudo isso entrou como um grande aprendizado na vida dele, e evoluindo ainda mais o mundo da espiritualidade. Então, ele é regido por uma força de Ogum, aonde traz todo o merecimento de Oxum, que é a dona feminina da cabeça dele. E no lado de fora do espírito, que é o interno, que nós chamamos, ele carrega Obará. Então, é todos nós que carregamos Obará, que é um orixá de riqueza, de prosperidade, traz o sofrimento na infância e depois traz a riqueza na fase adulta. Ele tem muito esse Odum em torno de todo o caminho dele. E esse Odum, que é o Obará, no destino do Neymar, traz agora, principalmente nesse mês de outubro, que entrou no dia 6 de outubro, a crença. Então, ativou toda essa energia de Obará, que é esse orixá da riqueza. Então, ele vai ter o quê? Nesses próximos anos da vida dele agora, ele tem o lado amadurecido. Ele tem o dinheiro, a fama, em toda uma estrutura de força. Então, hoje, tudo o que ele fizer em relação à publicidade, até mesmo a carreira do futebol, comercial, tudo o que ele entra agora, tudo o que ele for entrar agora, entra nessa expansão de prosperidade. Que agora é o momento do quê? Do dharma dele. Então, o Neymar, o que ele teve? Do nascimento até o ano de 2017, ele quitou dívidas. Dívidas. Então, veio a dívidas kármicas. Junto nesse caminho, entrou também a colheita financeira, o dinheiro. Mas dentro e em cima de todo o dinheiro, de todo esse conhecimento, vocês que são fãs, vocês acabam não observando tanto, que ele brinca, ele corre, ele alegra o tempo inteiro. Mas espiritualmente falando, trouxe tristeza interna, vazio de alma, aonde por mais que esteja ali, estivesse totalmente rodeado, como sempre, de várias pessoas, esse espírito, ele carrega uma alma de muita tristeza, um vazio de alma muito grande. Aonde por mais que esteja rodeado o tempo inteiro de várias pessoas, ele carrega essa solidão de alma. O lado paterno, sim, faz a grande diferença na vida. Assim como o lado materno fez o papel de colocá-lo ao mundo e trazer a ele toda essa energia, toda essa vibração de entusiasmo, crença, a força de buscar, vem do lado materno. Então, muita gente pode, assim, até criticar. Ah, ele vem mais ligado ao pai do que à mãe, não? A mãe, espiritualmente, ela fez um papel maravilhoso. Ela fez um papel incrível lá do materno, né? De ativar, de transmutar. O pai, ele foi o guiador, né? O que conduziu, o que vai estar conduzindo ele, assim, eternamente, diante da vida. Esse ano de 2021, pra ele, vem sendo o ano de plantio. Ideias boas, bons pensamentos, muito 880, a surra pela qual ele levou nesses últimos oito anos. A partir de maio desse ano, ele vem aprendendo com um aprendizado muito valioso. Espiritualizado por conta própria, ele carrega e carregará agora, de novembro a fevereiro, o toque, a perfeição e o entusiasmo. Em abril do ano que vem, há algo muito importante que ocorrerá na vida dele, trazendo perante Deus uma somatória e um presente. Em abril do ano que vem, o universo o presenteia numa grande dádiva. A tendência é se expandir muito, principalmente nesses próximos três anos, pela carreira. Ele começa a se destacar muito em termos de carreira mesmo, lado profissional. Lado pessoal, ele sai da depressão interna, dos questionamentos e entra numa fase muito gostosa. Demora um pouco, porque ele começa a atrair o lado familiar, família em si, a partir de novembro do ano que vem. Onde ele também entra numa felicidade muito grande em novembro do ano que vem, relacionado à família. O ano em si, de 2022, coloca diante dele projetos, várias oportunidades positivas. Infelizmente, cuidados com saúde na família, relacionado ao lado materno. Saúde irregular.